É que ela tem um olhar de milhões E o beijo que prende qualquer vagabundo Cheia de malícia e más intenções Dentro do meu quarto ela topa de tudo Prostoso e faz gostoso De quatro de lado eu pedi de novo Esse popô é alusivo que queime nervoso Prostoso e faz gostoso De quatro de lado eu pedi de novo Esse popô é alusivo que queime nervoso Ai, safadinha demais Fico louco quando mexe esse bumbum Fecha um fio no colo do pai Gêmea no chão pra meu nome grita Ai, safadinha demais Fico louco quando mexe esse bumbum Fecha um fio no colo do pai Gêmea no chão pra meu nome grita É que você tem um olhar de milhões E o beijo que prende qualquer vagabundo Cheia de malícia e más intenções Dentro do meu quarto ela topa de tudo Prostoso e faz gostoso De quatro de lado eu pedi de novo Esse popô é alusivo que queime nervoso Ai, safadinha demais Fico louco quando mexe esse bumbum Fecha um fio no colo do pai Gêmea no chão pra meu nome grita Ai, safadinha demais Fico louco quando mexe esse bumbum Faz tonto no colo do pai Gêmea no chão pra meu nome grita Ai, safadinha demais Fico louco quando mexe esse bumbum Papu, papu...